Até o próprio governo não confia nos súbditos Lembra destas palavras porque este dia é único É perreiro, sem motivos para desistir É perreiro, é perreiro, é perreiro Somos perreiro, sem motivos para desistir É perreiro, é perreiro, é perreiro É perreiro, é perreiro, é perreiro É pelo Rap, é pelo Hip Hop É pelo Rap, é pelo Hip Hop É pelo Rap, é pelo Rap É pelo Hip Hop É pelo Rap, é pelo Hip Hop Realmente, pequena, grava aí Às vezes, tu fazes aquilo que te vai na alma E o Pipo não entende Quase sempre quando fazes aquilo que te vai na alma O Pipo não entende E quando fazes aquilo que o Pipo quer Tu não ficas contente É estranho Estamos todos divididos entre a mentira E a verdade Entre o sonho E a realidade Às vezes perco-me nas coisas fúteis da vida Como se os meus ideais fossem becos sem saída Como se a minha fosse a causa mais perdida Mas se não luto pelo que acredito Então não tenho vida Poderei ter o mundo aos meus pés um dia E assim acabar de vez com a pouca paz e a harmonia Que ainda me resta aqui o tesouro que eu guardo Nesta alma sonhadora que quando canto eu abro A realidade doida mais pro sonhador como eu Mas a verdade é boa demais Por isso eu peço realmente Que me mostres o caminho Porque às vezes eu tenho medo de acabar sozinho Crucificado por uma sociedade destrada Que não entende porquê não ando na mesa da estrada Eu sou humano, descendente do casal pecador Acredito na paz, no amor Mas nunca na mudança O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade mata o sonho e já só resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou o filho da luta Eu sou o filho da luta Quero ganhar a vida com o dom que Deus me deu Mas Deus este é difícil neste país que é meu Não me esqueço da barriga e da família que tenho Mas acredito na outra parte que me completa o desenho É quando falo a verdade que me sinto completo Mas só o respeito não me deixa repleto Não há jeito Mas tem de haver outro jeito Porque o que eu vejo nas ruas Rebenta-me com o peito Tem de haver culpados Não podemos ser todos Porque alguns são quase deuses Outros sub-humanos quase mortos A desigualdade é frustrante A ostentação irritante As políticas são confusas e a miséria é gritante O país chega adiante Só com o petróleo e o diamante A paz é um pano quente Vem mais sofrimento lá à frente Não preciso ser vidente Para saber que o poder mente Mas tenho de sofrer calado E concordar com o presidente O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade marca sonho e já sou resto da luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade marca sonho e já sou resto da luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta E no meio desse mar bravo feito barcos à deriva Sem proa nem poupa vivendo só na expectativa Remando exaustos, fartos De tanto carregar desconhecidos faros Mental e verbalmente encarcerados Vivos fisicamente, permanentemente calados A ignorância aos poucos nos asfixia Aumentando o sufoco nessa falsa democracia Em peles de ovelhas extorsores Sem piedade, sem respeito pelos eleitores Instinto canibal, sorriso animal Com estímulos que só aumentam nossa inércia mental Entre a mentira e a realidade Entre o material e a virtualidade Sou patriota, luto pela nação Mas não sou nenhum hipócrita Não sigo a multidão O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade marca sonho e já sou resto da luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade marca sonho e já sou resto da luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta Música O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade marca sonho e já sou resto da luta Música Eu quando entrei no rap já sabia que eu queria Ser o MC defensor da maioria E na vora embora é puta eu confesso já tinha Visão necessária pra poder enxergar Que para Angola mudar é necessário lutar Prender os governantes que só sabem pilhar Ao gemá-los sem receio pra cadeia os mandar Eu já tinha na altura vontade de ser Revolucionário pra poder defender Este é país grande pelo que me viu a nascer E com certeza também vai me ver a morrer Porque eu não canto pela grana Muito menos pela fama Fama é passageira e a minha já não engana A quem só pensa em um milhão Desde depois tu disse não Para fama é o cifrão Para fama é o cifrão Do Kazenga pra Mayanga sou um underground Do hoje ainda até o Kazenda sou um underground Nigga se pode eu mantenho sempre no underground Em toda parte desta Angola sou um underground Do Cazenga pra Mayanga sou um underground Do hoje ainda até o Cazenda sou um underground Niggas fogem eu mantenho sempre no underground Em toda parte desta angola sou um underground Eu era miúdo na altura já queria me tornar Num libertador feito um simulolivar Pensava em me tornar em Castro G pra cantar Verdade contundentes para o povo despertar Não há grano, muita fama que me pode tirar O desejo ardente de poder ensinar Ensinar com certeza essa gente votar Quantas ortasias em Angola vincar Se é necessário for, temo mesmo de mudar O partido no poder que só sabe roubar Eu não canto pela massa, muito menos pela fama Uma vez underground, underground até morrer Estou cansado com o governo que saqueia a nação Que rouba milhões, deixa o povo sem pão Foi então que eu comecei muito cedo a desejar Lutar por uma angola em que se pode sonhar Lutar por uma angola em que se pode sonhar Do Cazenga pra Mayanga sou um underground Do hoje ainda até o Cazenda sou um underground Niggas fogem eu mantenho sempre no underground Em toda parte desta Angola sou um underground Do Cazenga pra Mayanga sou um underground Do hoje ainda até o Cazenda sou um underground Niggas fogem eu mantenho sempre no underground Em toda parte desta Angola sou um underground Para sermos considerados revolucionários Não precisarmos estar necessariamente nas manifestações A revolucionar se infiltrado no povo A fazer o serviço de paz A dar, a ensinar o que deve ser ensinado Revolução, o amor No, 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 no No, 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 no Yeah Contrariei os céticos O hip-hop está vivo Dou garra nisto A velha escola fiz que eu não existo De modo gratuito Espalho o verbo que nem Cristo Já visualizo os putos A levar-me num crucifixo Rapangulando uma puta Num bordel que não rende Ninguém assume a culpa Mas a área real não ofende Só tantos os que venderam Se baixaram e lambem pênis E quem não tem rima culta Tira o primeiro tênis Muitos questionam o meu rap Pregam que é celéxico Mas é que os deixo perplexos Com o poder do verbo Não custo o verbo ou rei Eu sou calculista Quando escrevo E intimido o Everest E sempre que eu saio Duermo E eles queriam ver-me em comum Desses palhaços Desinformados Que liga-me E que mandam rima comum Querem-me numa mesa Nem que cheguem milhares Não me esqueço dos primeiros Ainda caço novos termos Que rimam com o monostério A gratidão Uma virtude Bro, não sou ingrato Propso por tornado Que me fez sair do quarto Saí da rima da inocência Rima da desobediência Engativei a palavra Disparei com competência Com uma mixtape Lembrei-vos a diferença Entre um posse Eu é que um rapper Por excelência O que eu ganhei É muito meu Anda que ninguém tira Com uma faixa Conquistei o love De quem me inspira Chega de tretas Amiguismos e mentiras Deixem passar o underground Abram alas Para quem cria Quando anuncio um projeto Vos deixo introspectivos Pois eles sabem Exclusivo E puramente nutritivos Com eles Te alimento Cuspindo no teu espírito Os dos outros lamentam São como um feto Interrompido Não temos nada em comum Não temos nada em comum Mas oi o resto dos putos Não temos nada em comum Não temos nada em comum Não temos nada em comum Mas oi o resto dos putos Não temos nada em comum Não temos nada em comum Não temos nada em comum Mas oi o resto dos putos Não temos nada em comum Não temos nada em comum Não temos nada em comum Mas oi o resto dos putos Não temos nada em comum E isso não era pra ser, mas, como os brasileiros dizem, já é O médico disse que é pra boi fazer esse mambo, nesse mambo, meu, e eu tenho tempo de empaiar Vou fazer um mambo, uma dica baut Daqui é o boi, abdizzy, mapiloso como é que é, daqui é o abdizzy, hip hop aqui é o abdizzy Mundo, fala aí, daqui é o abdizzy, daqui é o boi, abdizzy, eu sou abdizzy, abdj, o absolutus Eu abdizzy, fresco do momento, baby, abdizzy, uh-uh, tive de afinar as cordas Pra dizer que sou o melhor e sandinga quem não concorda Rappers atiram isco, esperam que eu morda, mas adiquetor na minha conta bancária mais gorda Honestamente não sei quem te dá gorda, achas que me baixas? É um sonho, acorda Porque o neurônio que utilizo pra escrever foi o mais abençoado pelo pai lá de cima E a forma como abre rima, põe até o gás mais duro se sentindo um ad lima E eu inspiro uísque, inspiram uísque, inspiram uísque, contam-se os gás que me ouvirem não pediram bis Eu sou um um, não um dois, três ou quatro, pergunta ao público quem é a vedeta desse teatro Tô noutra frequência, sei que disto estás convicto Com o meu flow quase que os mortos ressuscitam Quase converso com Deus, com os versos que recito Tendo rap como dama, então tenta posto palitos Comigo, eu não mando o dito, não sou papagaio, mas se quiseres eu repito Eu não mando o dito, com fracos não compito, com fracos não há conflito És podre, procura alguém do teu tipo, bife não procuro, mas também não evito Sou favorito, Abdel é um mito, não imito, não omito, só irrito Haters, e os rappers vão pra casa reescrever as suas letras Dizem que o que sobe, desce mais cedo ou mais tarde Mas no meu espaço não existe lei da gravidade Daqui é o boy, I'm dizzy Mapuloso, como é que é, daqui é o I'm dizzy Hip up aqui é o I'm dizzy Mundo, fala aí, daqui é o I'm dizzy Daqui é o boy, I'm dizzy Eu sou o I'm dizzy Abdel, Absolutus é o I'm dizzy Prosto do momento, baby, é o I'm dizzy I got my memo, brother Corpo Boa memo, é Mata benção, é Fala já É verdade, é verdade A dama veio e disse, vou buscar o Prada Nunca me ainda estava na vila desse De uma dama boi bala com um andar do Mameso Ninguém é verdade, a dama veio de Espanha Eu imaginava ali pitar tipo lasanha Negra, bonita, a pele, you can't tell Que a dama era suave, estava usando cacharel O meu olhar, nigga, estava muito intenso Vou sair do carro só pra ver se eu lhe convenço A dama tipo deu conta do meu olhar E deu-me um toque com os olhos Sei que ela estava a me chamar Eu já pensei que a dama curtiu de o meu si Saí do carro, a primeira coisa que ela me disse foi Nossa, me paga a lanchura Oh, disse, what? Man, essa dama é muito burra Baby, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pois é teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Olha, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pois é teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Yo, a minha cena começou na ilha Relaxada, chila, com a minha família We de damas a passarem, grossos a se estilarem Mas a mim não estavam interessarem E as damas eram fechas Mais ou menos, umas faziam chá Outras conversavam com o Leno No momento, ainda não estava bem atento Naquela me sento Pego meu jornal e me contendo Tentava me concentrar na leitura Não quis me distrair, quis manter a minha postura Mas quando desfolhava o jornal Vi uma dama me fazer sinal Fiquei sem jeito, ela levantou o meu astral E a dama era dança Mano, não te metas as pernas, tipo da Beyoncé Me deixou anormal, tipo moda de Skriss Cross Recebi um móvel no meu pai, pretendi que era o boss Formulava o meu ataque Chegar próximo dela, lançar o puro quilap Não resistia, tive que ir lá, me redeve Mas quando abriu a boca, não tinha nada a ver Baby, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pensa em teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Olha, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pensa em teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Quilado no bar, vou lá fora apanhar o ar Vejo uma dama extravagante na rua passar Com toda beleza, sotaque de uma francesa Olhos rasgados como se fosse uma chinesa Ela olha pra mim e começa a sorrir Pergunta-me quando é que o álbum irá de sair Vou a casa dela, vejo três crianças na mesa Um angolano, português, uma miudinha francesa Pedro, João e a Anabella Os três são filhos dela, ela Tem corpo se bem, mas uma médica Pua, baby, vou abraça-me e leva-me logo no quarto Dou um beijo na dama, tô emocionado, matino na cama Óbvio o papa e óbvio a mama Tira a roupa, óbvio, corpo dela de viola Depois de tudo, ela me pede 300 dólares Baby, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pensa em teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Olha, baby, tu és muito se bem Do teu estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pensa em teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Fico tão surpreso com damas achadas E pensam que tem em flow, mas não é armadas Dizem que homens são todos iguais, mas Na verdade, falam mesmo a toa e já acham que na cidade é a dama mais boa Baby, as pensam que beleza é tudo e com um churrasco 300 dólares dá mais pra subir Aconteceu com a Joana e com a Maria é triste, é verdade, mas com cabeça vazia Até quando isso vai continuar Não é de style e mais lixo vão falar Bonita, fofa, dama de loucura O que é que és esta? Mas agora não tem a cultura Baby, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pensa em teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Olha, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando visitas, pensa em teu balançar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Mas quando abres a boca, porcaria, vais falar Minha miss, por favor, ponha os olhos em mim Quando te vejo a passar, eu me sinto em fim O teu corpo vestido me troca logo o sentido De te encostar e abraçar e ficamos unidos És alegre como a nossa luz do dia O teu sorriso levou-te a missa e simpatia És fotogênica, a tua beleza é rara Como tu em África, sou o deserto do Sara És a missa eleita e foi com muito suor Então tens de respeitar as outras damas Te honor, vocês as três Só me dão a lucidez Admiro pela forma como Deus vos fez Brilhas como o sol, teu amor é tão grande Rainha de todas elas, como a gingamban Minha miss, espero que o mundo perceba Que as tranças na tua cabeça fazem a serra da leva Miss, tua beleza já tornou-te sucesso Eis a dama mais bela no continente e verso Tens acesso à luta, ao progresso Um dia serás a mais bela deste universo Miss, eis a minha miss Enchuva os olhos que não param de lacramejar Miss, eis a minha miss Momento estar contigo até o mandato terminar Minha miss, ouça, o que diz o fofo Qualquer miss eleita tem que ser como tu Africana de raiz, como as pirâmides Única no mundo como a Velvet Amirabilis A miss tem que ter inteligência no auge Uma beleza original e nada de plágio A miss tem que ter postura Tem que ter arte e cultura Ser segura, a miss tem que ser pura Minha miss, és tu Farás Angola crescer Minha miss, és tu Por ti eu fico em pé Minha miss, és tu Mulher cheia de fé Uma africana genuína Com os olhos que a pé Miss, esse nome eu não te chamo à toa Não te chamo esse nome Só por seres pessoa Miss, ouça Fica feliz e na boa Estarei ao lado de ti Até passares a coroa Miss, eis a minha miss Enxugo os olhos que não param Que lá vamos ao Miss, eis a minha miss Momento estar contigo Até o mandato terminar Minha miss, és mais uma filha no colo O diamante que eu extraio Sou no meu subsolo Eis a madeira de cabina E te vou envernizar O petróleo que eu extraio Lá no fundo do mar Vaz comigo dar um pulo A ausência do Edombe Vaz comigo conhecer A floresta do Mayombe Vaz comigo pro Cunene Comigo pra Willa Conhecer as tradições de uma pobre Mumuila Nas lunda vais brilhar como puro diamante Em Malãs serás a minha palanca negra gigante No Kwanza Norte Vaz comigo produzir o Dendem No Kwanza Sul Vamos ver a beleza que tem Vamos pro Pierre ver a reconstrução Dar uma visão Estender a mão a quem quer pão Serena Vamos juntos à Luena Vamos juntos pra Benguela ver a praia morena Vamos juntos pro Ango subir o Morro do Moco Chegar até o litoral beber água do coco Em Luanda verás o grande largo da paz Subir o Mãozuleu e ver o Mangola lilás Miss, és o café que eu tenho no is És o suporte de beleza deste grande país Me orgulho por ti com um sorriso profundo Tu vai representar a nossa Angola no mundo Miss, és a minha miss Miss, encho-me os olhos que não param de lacramejar Miss, és a minha miss Prometo estar contigo até o mandato terminar Tu és mi, tu és miss Tu és Nami 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 Tu és armada, tipo niça, mas no fim tu dás o atum Esse tonão com sorriso é fachada Por que que das tantas voltas tipo lambada? Se no fim das o atum e o pão Sacas a minha boxa e o meu calção Teu tichaco no teu biva, cor no domicílio E acho que o menos um assumiu meu filho Garrafeira linda, eu gosto da pinga Incômodo pro teu damo, sou uma íngua Minha parte lá embaixo tá garantida E eu te juro que és a grega da minha vida E eu não sou herdeiro, mas um gajo bate Alejo adversários, meu sonho é karate Pussy Quan Zawidi, frase do dia O teu damo é o que ninguém queria Ser ou não ser, és a perguntinha Teus truques não valem a pena, nem a galinha Porque eu sou de raça fodida Se meteu com o rei dos goons, tu tá fodida E aqui não vale S.O.S. Eu tchaco e faço vídeo, eu tipo que ele estresse I love the way que tu mexe E tu tens mesmo trabalho, tipo uma peste Eu sou muito eu, quem és tu? Ou são como reiras, devem levar no... É num pra um que quebramos o jejum Mata três um dado, mas o gajo é menos um Seis pequeninos, então eu olho com o zoom Desarmada, tipo uniza, mas no fim tu dá o atum É num pra um que quebramos o jejum Mata três um dado, mas o gajo é menos um Seis pequeninos, então eu olho com o zoom Desarmada, tipo uniza, mas no fim tu dá o atum Já não precisas assaltar bancos pra apanhar as moedas Já comprei sacos pro caso de acabarmos preservas Já estás com cinco sócios? Eu quero ser o sexto Aumentar os cornos do teu dama Até eles arranharem o teto Eu tô de mota, rap Tyler que tem prima Mas eu tô te a deixar mais molhada que uma piscina E o burro do teu dama não dá conta ainda por cima Comenta no Facebook, brado Eu curto das tuas rivas O gajo vê menos um, então só pode ser seco Tenho que lhe emprestar os óculos do Agostinho Neto Dama tá muito fácil, todos sacam fácil Já parece o mama do Avendekor no portátil Mas tu és a número um Balcão da Uniteu, tu atendes um por um Chacas na pensão e não te importas, é capum Tens curvas mais famosas do que os becos da minha rua Tendo um pra um que quebramos o jejum Mata três um dado, mas o gajo é menos um Se eles pequeninos, então eu olho com o zoom Deservada tipo nissa, mas no fim do gajo atum Tendo um pra um que quebramos o jejum Até três um dado, mas o gajo é menos um Se eles pequeninos, então eu olho com o zoom Deservada tipo nissa, mas no fim do gajo atum Play, 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 playlist for today The family was a killer One time music Dizes falar comigo, mas te ouço concordes Se na vida estamos a pena fazer tempo A espera da morte, se calhar apenas calúnia Ou a incerteza da tua existência Só alimenta minha angústia Tenho foco, mas às vezes a visão fusca Talvez problema de vista Ou medo do fracasso me assusta Minha vida foi mais atribulada que o Katrina Se eu fosse maliano, vendria experiência na cantina Identidade suplente pra me destacar do povo São traço diferente, mas o molde é do meu rosto Preciso respostas Se o valor da minha vida é insignificante Por isso não notas Preciso respostas Se quem me pede um abraço É o mesmo que apunhala minhas costas O medo me assola Caminho pra vitória é longo Aumenta a minha força Mas a verdade é que I don't know where you came from When I know I love you I love you I don't know where you came from When I know I love you Ofensivo adicionar-te a estudo filósofo Na verdade acreditar em ti não sei se me torna num crente ou um louco Há pouco achava que só de caras trancadas vem más intenções Esquecendo que diabo foi um anjo por anos milhões Outra existência que desconheço Se calhar todos temos Deus e diabo dentro do peito Talvez não passas de concordência ideológica Todo humano precisa de um ser superior pra idúlatra Isso me torna inico realista Acredito em algo que o coração sente mais invisível À minhas vistas Israel é uma bosta Se todo esforço pra chegar aos teus pés Foi em vão levar-se em conta Porque é a demora Precisamos sofrer o suficiente Pra vires cá fora Prove que te importas Me leve contigo Porque esse mundo de pecado se foca aqui I don't know where you came from But I know I love you I love you I don't know where you came from But I know I love you I love you I don't know where you came from 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 Niggas andam ao confundir essa merda O seu método quer se põe O rap, o rap, o imortal Em tempos duros e de crise Que se descobre quem ama Quem realmente carrega Na sua essência a chama Rapas deixaram de fazer Rap para educar, para elevar Para transformar, para superar a injustiça O rap está sempre parasitado Completamente pela polícia O musical já não tem fans Tem milhões de executivos Ataques em donde a gordo comercial São consecutivos Ou não são simples MC O seu MC é mestre de combate verbal O seu MC é mestre de consciência social O seu MC é mestre de intelectual Raftago imortal O que faz-te impopular É sempre andar-se a pagar A todos desde a rádio Para a tua música passar Negam-me ouvir O que a rádio e a televisão transmitir Não sei ter de corromper Para não só poder obter Toda a atenção que realmente merece ter Cada vez mais Eu sou necessário Se o rap está vendido Eu sou adversário Por o teu patrocinador Está-te a mentir? Como é que tu vais sentir? Quando eu te despedir Ainda traz a tempo de reagir Tentar e intervir Mudar o rumo e resistir Deixar e evoluir O samurai nunca me diz O que tinha que escrever Os bichos que tinha que escolher Por isso só sei vencer É mesmo assim Raftago É sobrado, arrebenta O teu rap Aqui não presta Deitar fora Essas letras da treta Abre os ouvidos Por que o hardcore? É sobrado, arrebenta O teu rap Aqui não presta Deitar fora Essas letras da treta Abre os ouvidos Por que o hardcore? Eu tive de aprender A saber fazer E saber ser Os raps têm como o perfume Ou quem vão socorrer No facto de semanalmente Aparecerem em revistas Que faz de vocês Melhores liricistas Apenas faz de vocês Mais os missionistas A mim não enganam Com jogadas materialistas Tens sucesso Parabéns Agora comparo os meus conteúdos A ver o que mais tens Nada A negatividade é desintegrada Quando a palavra por mim É super revelada Os meus raps São psicologia Finosofia Os vossos utopia Repete todo mundo Faz Parece um gravador No space E o space Um este grande Reproduidor Nunca subiram um prédio Capacupo a teigar O vosso valor só está Na etiqueta da roupa que vestem Procerado na educação Nunca investe É mais fácil gastar Em futividade do que pensar Na número de ouvidos Virados para ti Que torna Num grande MC Posso ter o teu cash Do mundo Mas não consegues sustentar Uma conversa Conhecimento não se pode contar Rimar por cash É tu és Com o rei Do song class Ter MC Essa quer-se e car-se Para a população se integrar Se programas rap real A tua demanda acabou Pois encontraste com a Draftat no teu ser e entrou We're gonna take it underground For a minute Eu sou um mestre de cerimônia Samurai agarro Na sapiência que traz as vitaminas próprias Sou o Lero J Sem te contar algo que fiz depois Vou tentar te matar We're gonna take it underground E assim te farei Samurai Girei a espada Lançaram e nada Lançaram e nada Raparam Vou só fumar minha weed E fica bem fly Depois empresta-me a tua espada Samurai Para cortar Em fatias Todas essas obrazinhas Que foram postas no mercado Por estes soninhas O apressado come cruz Se não é teu dom Faz como prata Vai no kuduru Goi de uís rimam à toa Não respeitam as frases Conteúdos mau cheirosos Pois não passam de gás Na sapiência que traz as vitaminas próprias Sou o Lero J Sem te contar algo que fiz depois Vou tentar te matar We're gonna take it underground E assim te farei Samurai Girei a espada Com fatiga graves O protagonista Sempre bem fly Não sabes quem sou Só vejo-me a passar Não sabes do que tratei E costumo tratar Matei MC Joguei cadáveres No fundo do mar Repito se preciso Só para vos provar Que as láminas Cada um bumbo Não me podem cortar Derivado de rijura Para revolucionar Jurei a bandeira Tornei-me truta E vou contestar Todas as vezes Que vieres banalizar G Eu salvo os meus dias E ganho a miúda honesto Sem fantasias Pego a mortalha E aperto Curto do smoke Enquanto penso Se eu te mato Criei Mas sim Cheio um assassino nato Numa conversa Com G Cheguei à conclusão Que é melhor Não abrandar Para aumentar a pressão Esses juízes precisam de morrer Sem chances Para outra vida E eu trouxe bilhetes Só de ida Yeah Na sapiência Que traz as vitaminas Próprias Para destruir Sou o Leroy J Sem te contar O que eu fiz depois Vou ter de te matar E assim farei Samurai Girei a espada Com fatiga gradas O protagonista Sempre Sempre Vem Eu gosto de Stress Yeah Ok Niggas Pes não aprendem Pes fracos se entendem Agora eu sei que uma preguiça Um burro pode acasalar Eu não entendo Como é que vendem Se a podridão do vosso O produto inspira a não comprar Vocês não entendem o que defendem Mas nós continuamos duas como armadilhas já Você vai compartilhar com o rapper no fim No Brasil, no futebol, no chão Já tá na hora de tirar as perucas e mostrar as carecas Eu caretas, rap é rap, então vamos ler mais arestas Vocês não prestam a meter as mentes de férias Estes weks estão a cantar mal de propósito Pra ver se acabam com o rap Os manos são destomidos Fracos unidos, sem minha inspiração Dependesse desses rappers, eu tava frio Depois a única música boa foi a que me mandaram linhas Disseram que seriam bifes, mas só recebi um prato com espinho Hoje assim vou continuar com fome Teu rap ninguém consome Quando eu quiser mais fama, canto comigo pra aumentar o meu nó Então como é que disseram que eu quis aparecer Eu não canto pra parecer, miga, cantei contigo pra fazer-te aparecer Grava comigo e ele grava, me desgrava, se ele grava Se esprema o cérebro na esperança de um dia ele superar Se espera-se e pede ao diabo que me torne mudo Vocês são como uma cisterna, tentar passar por um furo O resto do aprende é pra perceber Agora eu sei que uma preguiça e um burro pode acasalar E eu não entendo como é que vende Se a podridão do fosso pro tudo inspira a não comprar Vocês não entendem o que defendem Mas nós continuamos duros como armadilhas já Cê tá bom pra te lá, com o réper no final Como o Brasil no futebol eu já sou bem tacar Como o Brasil no futebol eu já sou bem tacar Rementa o braço, o ídolo do teu ídolo, man Por isso é que ele não tem tacar Experimenta lá, ensinar Não tens como poder atacar Tanta inteligência que até parece que engoliu uma sabedoria Vão se o tempo tá tic tac Tu gritaste, tu tentaste, tu grupaste Vais pagar pelos calos que brisaste Swearmouths são blindados Não acreditaste, vocês já não atingem o top Nem tua ajuda, tu gringaste E o rap tá ridículo Como masturbação com preservativos Nem um mudo queria ter-vos como ídolos O X não é Squarmouths, não, nigga, vocês são dappies É como contar com o ovo no crudo da linha estéril Mesmo em tempo de frio, menos um gajo mantém-se quente Não tenho fans, não tenho adeptos, tenho crentes E o Red e Neutro, tu tens nação morroia Esses rappers são tipo virgens, qualquer dedo destói Pra quem curte o rap frio, quero as mãos no ar Pra quem curte o rap puro, quero as mãos no ar Não curtes o rap cuturo, põe as mãos no ar É o último samurai pra confirmar Quem respeita a Squarm Gang, quero as mãos no ar Põe as mãos no ar, sempre a bombardear Com o rap é nuclear, como o Brasil no futebol eu já sou bem pra cá Os raps não aprendem, os fracos se entendem Agora eu sei que uma preguiça e um burro pode atrasalar E eu não entendo como é que eles vendem E a podridão do vosso produto inspira a não comprar Vocês não entendem o que eles vendem Mas nós continuamos dures como armadilhas já Sempre a bombardear, com o rap é no rap Com o Brasil no futebol eu já sou bem pra cá Vamos dar dica Isso é assim, vê Gita Fini Pai Grandeão Gita Fini Pai Grandeão Cê é de outros tipos, irmão Gita Fini Pai Grandeão Tu não entende-se ainda Gita Fini Pai Grandeão É só, mano Gita Fini Pai Grandeão Mãe do mambo cuia Gita Fini Pai Grandeão Mãe do mambo também não cuia Gita Fini Pai Grandeão Mas é assim, vou tentar explicar Gita Fini Pai Grandeão Cuia ser rapper e um álbum fazer Mas não cuia fazer e quase nada vender Tipo, cuia ser famoso e o povo te respeitar Mas se andaste a bisnar um dia volta a apanhar Sim, cuia ser famoso e ser o dono das notas Mas não cuia andar com um monte de guarda-costas Cuia ser pobre porque é totalmente o contrário Mas não cuia fazer dieta a todo horário Viver bem, viver mal Cuia e não cuia, man Sem não ser especial Cuia e não cuia, man Bem é mais do que o normal Cuia e não cuia, man Cuia e não cuia, man Cuia e não cuia, man Viver bem, viver mal Cuia e não cuia, man Ser e não ser especial Cuia e não cuia Bem é mais do que o normal Cuia e não cuia Cuia e não cuia, man Cuia e não cuia Imagina, esbiscateiro, es ajudante de pedreira E quando pega as massas e gosta as bué de bebedeira Gosta as cuca, gosta as cintra, gosta as bebida estrangeira E quando põe um café que fica a dança de noveira Um pau da birra, quinze duro, só na praia Dois pago e meio e é praticamente trinta ambaia Pra dama, tás com tudo, tás a vir sempre em primeiro E das com budeção, e das cabelo brasileiro Ontem deras puto, hoje te chamam cota armando E já passou dois dias, cê não sabes até quando Se alguém te aconselha, você fale ou queimando Tem cara a beber vinho na barraca de Luando Tás bué ressaltado, fim de semana já passou Tens bué de quilap, mas a wata já acabou No cubico já paparão, sou que ninguém te contou Precisa de um PC com fuz de milho ou de bombom Tás a sentir febre, corpo já não arrefece Princípio de tipo, de pipo falam quem merece Falaste com a tua velha que é pra ver se ela te desce Com bupe no hospital, fazer vida, lhe corta as peces Lhe dê bem, lhe dê mal Cuia e não cuia man Ser e não ser especial Cuia e não cuia Bem é mais do que o normal Cuia e não cuia man Cuia e não cuia man Cuia e não cuia Cuia chilaca, uma toca da Jamaica Mas nem cuia ser confundido com o nigga da ganza É vantajoso quando o relógio do emprego tá atrasado Mas será o mesmo atraso que na saída te irritará Paqueras uma dama em pouco tempo és filipado Mas se lhe vis com outro homem a desconfiança lá estará Cuia sem play E toda a dama a comer Mas não cuia parar de HIV Cuia confiar pra ser confiado Quase que não acontece, ninguém quer ser corneado Cuia tá num boda com os cambas a chupar Mas não cuia chupar puera depois de jogar Cuia tá com damas bonitas de boas nádegas Mas não cuia trocar sapatilhas por fraldas Man, cuia É engraçado porque aqui Cuia e não cuia Vive bem, vive mal Cuia e não cuia Sério e não ser especial Cuia e não cuia Bé é mais que o normal Cuia e não cuia vida é bem, vive mal Sério e não ser especial Bé é mais que o normal Cuia e não cuia nada Cuia e não cuia Pai Grande Pai Grande o Pueta Tamo aqui no Mambo do Raiva com o mô Nigga Gita Fim Vou aproveitar e mandar um paz e amor com o mô Nigga Dizaz MD Cabra, DJ Wilson Não vou esquecer mô Nigga, canto o mar Mô Nigga Cassete Aqui no gueto, tô aqui a representar o catambor Pai Grande o Pueta, mô Nigga SB, Mano P12 Pai Grande o Pueta, mô Nigga Pai Grande o Pueta, mô Nigga 1.0077A Paz, paz Paz Amor ai Pai Grande o Pueta Por que eu mambo mesmo assim, cuja e num cuja Yeah Uh-huh Xp É útil Today The family Wazekele Play 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 playlist for Today The family Wazekele Play 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 playlist for Today The family Wazekele Play, play, playlist for today The family was a killer Play, play, playlist for today The family was a killer Play, play, playlist for today The family was a killer Play, play, playlist for today